Na realidade, ó, vamos fazer o real Devagar ainda Devagar Tira, tira, voltou No próximo, vamos tentar acelerar Acelerou Só mais um, é E E abre E abre, vamos devagar de novo Vou deixar só no devagar, tá? Vamos tudo de novo Tendo primeiro Tico Tocó 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 Para pra trás Tirou Tirou E foi Tirou E de novo E foi E foi Mais uma vez Olha lá Vamos pro meu ladinho Vou pôr uma mãozinha Olha lá Vem E solta Solta E Vem Vem Solta Mais uma vez É só uma pedra que solta Direito Direito E solta Só mais uma vez E foi De novo E Só pra acabar dentro do primeiro Querido É só um